Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, aqueles que me conhecem sabem que eu sou um psicanalista em formação e tenho pensado muito, refletido muito acerca dessa busca que nós temos vivido nessa geração, a busca das pessoas por algo, a busca incessante das pessoas por sempre mais, mais daquilo que elas nunca sabem o que se trata, mas estão sempre e constantemente indo atrás. Eu tenho uma percepção sobre essas questões que todas elas, toda essa busca, ela se trata de apenas uma coisa em essência. A psicanálise, ela vai chamar de o desejo não realizado pelos pais, ou seja, é uma frustração que a criança tem em relação aos seus pais e por isso elas tentam substituir os pais, simbolizando, transformando aquele desejo não realizado em desejos por outras coisas que seria essa busca, porém, aplicando a minha própria vida, eu vejo que isso vai muito além da percepção limitada, ateísta de Freud, mas ela se trata da imagem de Deus que quando o pecado se aproxima do homem, quando o pecado invade o homem com Adão, com Eva, esse pecado faz com que a imagem de Deus, que era muito boa, como o próprio Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 1, 31, que tudo havia ficado muito bom, mas o pecado faz com que a imagem de Deus no homem, ela seja deturpada, e com essa deturpação se inicia então um processo dessa busca por completar essa imagem de Deus que agora está deturpada no homem, ou seja, o homem tem uma essência que ele completa, que é essa imagem, que é a manifestação de Deus em si, e se inicia esse processo, essa busca por essa imagem, que agora não se faz completa, não se faz muito boa no homem, e surgem diversos atores para entrar, para substituir essa imagem, esse desejo por Deus, pelo Pai, e uma delas é a idolatria, outra delas é esse apego, que acaba se tornando uma forma de idolatria pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos amigos, existem inclusive aquelas pessoas que matam porque não conseguem prosseguir com uma pessoa, ou acabam se matando porque perderam alguma pessoa que amava muito, porque essa pessoa, ela tenta projetar a sua falta de Deus nessa outra pessoa, ou seja, essa falta interior que ela tem em uma pessoa externa, e isso não é possível. Esta reaproximação, este trazer de volta a imagem de Deus no homem acontece somente e única e exclusivamente em Cristo, em Jesus, na prática do Evangelho. É por isso que o Novo Testamento vai dizer que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o que significa que essa imagem de Deus manifesta nas práticas de Jesus e através dessas práticas, através de imitar a Jesus, e é isso que muitos não compreendem, através desse imitar a Jesus, conseguimos de novo reaver essa imagem de Deus que foi deturpada com o pecado. Portanto, este é o significado da prática do Evangelho. Não é apenas uma religião, não é somente um fanatismo, não, é uma vida prática e uma vida plena. E somente aqueles que entenderam isso conseguem reaproximar o seu eu e fazer com que a plenitude habite em si novamente. a gente. a gente. Obrigado.